Música Galera, beleza, aqui é o Felipe, é com o vídeo número 546, é que espreme em 11 Coloque com o mais bom, saquei 120, calatam, Brasil, pra fazer um pouco, sempre pelo horizonte, pra São Paulo, Congonhas Vamos lá, coloca-se nessa parte Bom, a saí que irá ser a pena, piscar 3, 4 Vamos lá, coloca-se no ar, coloca-se no ar. Bom, a saí que irá ser o momento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Guarde a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo do assento à sua frente. Carry-on bags must be stood in the overhead compartment. Unleave the seat in front of you. Vamos lá. Tighten the strap until it fits. To open it, cross the body. Coloque o cinto de segurança safe with your signal luminoso send it. Pass on your seatbelt whenever the sign is eliminated. Recomendamos que você mantenha o cinto de segurança a cabo invisível durante todo o voo, mesmo se o sinal luminoso estiver desligado. We recommend keeping your seatbelt fastened or visible throughout the flight using the fastened seat that sign is off. Passageiros deverão cumprir as instruções da tripulação, avanços e se não é proibido fumar, inclusive cigarros eletrônicos. A manipulação de detectores de fumar são os lavatórios eletrônicos. Passageiros must follow all instructions given by crew members, signs, and lights. Smoking is forbidden, including electronic cigarettes. Carbine with smoke detectors in lavatories is prohibited by law. Dispositives eletrônicos podem ser usados no red-spot-info, desde que estejam no lado avião. Electronic devices may be used throughout the flight with airplane not only. Ocupadores devem ser desligados e guardados durante taxa de colagem e cruz. Ocupadores celulares ou tablets devem ser segurados ou guardados durante os consentos perpente. Computers must be turned off and still during taxing. Notifique a tripulação imediatamente. If you drop a device into your seat, delete right or remove it, immediately notify a crew member. Turn it on. Para decolagem, trave sua vez. Coloque o assento na posição vertical e guarde até o dobrável, se houver. In preparation for take-off. Secure your train table. Put your seat back in its upright position. Instale the video screen if your seat has one. Este avião possui oito saídas de emergência com dispositivos que podem das escorridadeiras podem ser usadas como morte. Este avião tem os esforços de emergência que podem ser usados em evacuación. Todos os esforços que podem ser usados em evacuación. Localize ao mais próximo, que pode estar atrás de você. Em caso de uma evacuação, deixe seus pertences a dor. An emergency lighting system will guide you to the exits. Locate your nearest exit, which may be behind you. In the event of an evacuation, leave your personal belongings on board. Seu colete salvavidas está localizado em baixo ou em ambos lados de seu assento. Your light vest is located under or beside your seat. Retire da bolsa pistol pela cabeça, prenda a fita na frente e ajuste-a-a-se. Ao sair do avião, informe de puxar as a vermelha ou sobre o vento do trem. Uma luz será ativada ao lugar encontrado com a água. Remove it from the back, slip it over your head, fasten the belt at the front and adjust it at the waist. As you leave the aircraft, inflate your vest by pulling the red handle or blowing into the tube. The light will activate upon contact with water. Seca a vir de detenção, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre o seu assento. Puxa a máscara e coloque-a sobre o nariz e a boca. Coloque o elástico em volta da cabeça. Ajuste-o e respire normalmente. Coloque sua própria máscara antes de ajudar crianças ou outras pessoas. If the cavern uses pressure, oxigênio masks will automatically drop down from above your seat. Pull the mask toward you and place it over your nose and mouth. Secure the elastic band around your head. Adjust it and breathe normally. Put on your own mask first before assisting children and others. Para mais informações, leia nosso cartão por informações de segurança localizado no bolsão à sua frente. For more information, please read our safety information card located in the seat pocket in front of you. Muito obrigada pela atenção e preferência em voar latão. видео. Watch it for! Relaxe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só que não deu muito certo, galera. Eu desfiz o canal. Mas eu vou te focar com o Proceco. Mas eu vou ter o Facebook e execução. Provavelmente, se eu vou lá, eu vou pôr execução. Eu sou o Samuano que feio, tá? Vamos lá. 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 para o pouso. Então, vamos lá. 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 Bom galera, vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, me inscreva-se no canal Falou Falou